Meu bom dia vai pra você que é taurina, inscritos aqui no canal Luz. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de touro, elemento terra. Se teu signo é touro, ascendente, solar, lunar é em touro, eu tenho certeza que essa leitura pode sim te ajudar de alguma maneira. Mas se não, se você tiver o interesse em fazer uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu. Contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem de touro a partir desse momento. Eu vou tirar a touro em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que vocês estarão bastante preocupados com uma figura, alguém jovem. Alguém ali pode ser um neto, um filho, um irmão. E é como se essa pessoa trouxesse algum tipo de preocupação aí pra vocês dentro das próximas horas. Fala também sobre você ficar bastante entregado com a reaproximação de uma pessoa amiga, de alguém ali muito próximo de vocês, tentando se reaproximar. E você não vai entender o motivo da reaproximação. Você vai perder a confiança em uma figura masculina. Você não vai querer mais contato com essa pessoa. Amém? E a gente dá continuidade assim, touro a mensagem de vocês pra hoje. Semana passando rápido. Hoje já é sexta-feira, graças a Deus. E que Deus venha conduzir todo o nosso dia, nos livrar de todo o mal, nos guardar de todo o mal. Que nossos inimigos jamais venham prevalecer sobre as nossas vidas. Amém? Vamos dar continuidade assim à nossa mensagem. A fase é de organização. E muitos estarão buscando um apoio, um amparo espiritual pra que essa organização aconteça. É como se você estivesse em busca de uma estabilidade. E essa estabilidade, o espiritual te ajudasse de alguma maneira. Setor financeiro, eu não tenho dúvida. Algo muito bom vem na energia de touro aí durante a semana. Eu acredito que pra muitos, vocês estarão se surpreendendo. Pode ser algo inesperado, que traz estabilidade e traz equilíbrio também. Fala também sobre mudanças significativas no setor de trabalho. Triunfo sobre as dificuldades. Se você está de trabalho, essa semana algumas pessoas estarão tentando te atrapalhar. E vocês não saberão lidar com essa situação. Você também vai se entristecer com alguém que vai tentar te lesar. E é uma pessoa bastante conhecida. Alguém ali vai tentar levar o que é teu, tentar te desestruturar. É algo nesse sentido. O novo ciclo se inicia também sobre uma causa na justiça que você tem, em que você vai finalizar essa causa. Você vai sair vencedor dessa causa. Setor de trabalho, você vai finalizar o ciclo e saindo de onde você está. É como se você não tivesse mais interesse em, como que eu posso dizer? É como se você não tivesse mais interesse de estar, de trabalhar onde você está trabalhando. Há um cansaço, há uma estagnação. Já foi prazeroso lá no passado, hoje não mais. Uma grande realização também, touro financeira, irá acontecer. E vocês abençoando pessoas próximas, pessoas que são especiais aí pra vocês. Fala também sobre uma preocupação, mais uma vez, mostra uma preocupação muito grande com uma pessoa jovem. É uma figura feminina. Lá no início do jogo não falava o que seria, se era homem, se era mulher. Mas aqui mostra que a figura que vai trazer uma preocupação muito grande é feminina. E vocês estarão, touro, sem saber o que fazer. Setor financeiro, vocês terão novas ideias. E essas novas ideias vão te empolgar. Eu vejo entusiasmo e empolgação. O passado, ele retorna pra tua vida. E você vai conseguir alcançar a estabilidade. No amoroso, há uma possibilidade muito grande de você entrar em um triângulo amoroso. E você deve tomar muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Setor financeiro, vocês estarão tendo... Tendo novas oportunidades... Tendo novas oportunidades... Tendo novas oportunidades... E assumirá responsabilidades que não são suas. E colocar sobre os teus ombros. É como se houvesse uma certa pressão. E touro se sente obrigado a se posicionar dessa maneira. Setor financeiro, você vai receber uma boa notícia. No amoroso, muitos estarão cansados de estar sozinhos. E estarão retornando aí pra tua vida. Setor de trabalho, você consegue dar a volta por cima. E literalmente recomeçar. Tôro estará mais próximo de alguns familiares nesse período. E a aproximação de familiares irá te deixar bem. Estará trazendo alento, calmaria, paz. Você vai se sentir bem ao lado de algumas pessoas próximas. Setor financeiro, você vai descobrir uma nova maneira de ganhar dinheiro. E também guarda segredo da tua vida. É como se você não se sentisse à vontade em colocar... É como se você não se sentisse à vontade em expor a tua vida pra ninguém. No amoroso, há uma possibilidade de touro se envolver com alguém que tem um vínculo financeiro. Com alguém no setor de trabalho. A compra de um carro novo vai te deixar feliz. Você também vai fazer uma mudança de casa e ter um pouco de dificuldade. Vai ser uma mudança de casa bastante trabalhosa aí durante a semana. Eu vejo o equilíbrio. E também você realizando ali o desejo. Ajudando alguém que é muito importante pra você a realizar esse desejo. Eu vejo a alegria, né? É vivida aí por essa pessoa. Setor financeiro, você vai conseguir dar a volta por cima. Você pode vir ter uma perda no setor financeiro em relação à negociação de um imóvel. No amoroso, vocês estarão mudando de cidade por conta de um novo amor. É como se você saísse do lugar aonde você está pra ir pra um lugar novo. O passado retorna. Não sinto que o passado traga nada que acrescente aí na tua vida. Mudanças significativas na tua vida irá acontecer nesse período. Fala também sobre mudanças de cidade. Eu vejo uma mudança. Essa mudança, talvez não faça parte dos teus planos. Aqui já é outra mudança. Queridos, há pouco falou de uma mudança de cidade. Aonde você vai pra uma outra cidade e morar com alguém. Eu sinto um pouco precipitado, mas ok. Aí aqui vem falando sobre uma outra mudança de cidade. Aonde eu sinto você bastante apreensivo e preocupado, não se sentindo seguro em fazer essa mudança. Porém, tá na tua linha de destino. Tem que fazer a mudança de cidade. Alguém vai se levantar contra você nesse período no setor de trabalho. Então, vocês estarão buscando um novo, recomeçando, iniciando uma nova trajetória. Um novo ciclo se inicia na tua vida. Fala também sobre você receber alguns sinais da espiritualidade. Vem dinheiro inesperado pra touro aí durante a semana, mas precisa ter sabedoria. Vocês estarão também aconselhando e orientando pessoas jovens aí durante a semana. Setor financeiro, eu vejo o fim das dificuldades. O fim da fase difícil e o início de uma nova caminhada. Fala também que vocês estarão em busca de paz e de equilíbrio. Essa semana vocês estarão apaziguando duas pessoas ali que irão se desentender. Você trazendo a paz entre essas duas pessoas. Pode ser dois filhos, alguém ali da tua família. Você vai assinar um documento, touro, que traz benefícios pra toda a família. Setor de trabalho, algumas pessoas estarão te julgando e se levantando contra você e isso vai te desestabilizar. Alguém aqui vai ter que gastar economias. Alguma coisa que você já está juntando há bastante tempo, você vai ter que gastar ali um determinado valor. E isso não tá muito dentro dos teus planos. Alguém vai tentar manipular uma situação, tentando te comover e eu sinto que essa pessoa vai te convencer. E vocês estarão ajudando essa pessoa até mesmo sem poder. Justamente por... É como se você estivesse se movimentando, tirando a responsabilidade ali da frente dessa pessoa. Essa pessoa talvez não tenha condição de se movimentar ou alguma coisa ali impossibilite ela de tomar uma atitude. Toda de vocês estarão tomando a atitude, tomando a frente de alguma coisa que não deveria. Mas enfim. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família também. Até a próxima.